Enem 2020, prova de gramática, vamos lá para a leitura e interpretação do texto. O ouro do século XXI. Sério, Gadolínio, Lutécio, Promécio e Hérbio. Sumário, Térbio e Disprósio, Olmio, Túlio e Intérbio. Essa lista de nomes esquisitos e pouco conhecidos pode parecer a escalação de um time de futebol, que ainda teria no banco de reservas Lantânio, Neodímio, Praseodímio, Európio, Escândio e Ítrio. Mas esses 17 metais, chamados de terras raras, fazem parte da vida de quase todos os humanos do planeta. Chamados por muitos de ouro do século XXI, elementos do futuro ou vitaminas da indústria, eles estão nos materiais usados na fabricação de lâmpadas, telas de computadores, tablets e celulares, motores de carros elétricos, baterias e até turbinas eólicas. Apesar de tantas aplicações, o Brasil, dono da segunda maior reserva do mundo desses metais, parou de extraí-los e usá-los em 2002. Agora, volta a pensar em retomar sua exploração. Então, falando um pouquinho sobre a nossa realidade do Brasil, vamos lá para a questão que segue. As aspas, né, utilizadas ali pelo autor do texto, sinalizam expressões metafóricas, né, expressões comparativas, figuradas, expressivas, empregadas intencionalmente pelo autor do texto para. Então, pensando um pouquinho nesse uso da aspas, com uma visão mais figurada, uma visão mais expressiva, nós temos ali, letra A, imprimir um tom irônico à reportagem, de modo algum, a aspas não tem essa função de trazer humor, de trazer críticas, e sim, na verdade, ela vai enaltecer algum elemento. Então, letra A, incorreta. B, incorporar citações de especialistas à reportagem, nesse caso específico não é a intenção, a gente vê que alguns textos, as aspas são, sim, utilizadas dessa forma, mas aqui a intenção é chamar a atenção do leitor para esses metais. Então, letra B, incorreta. Atribuir, letra C, atribuir maior valor aos metais, ok? Objeto da reportagem, com certeza, essa é a intenção, visto que, quando eu falo que as expressões são metafóricas, eu quero realmente, o autor tentou realmente trazer essa ênfase e esse valor para os elementos colocados entre aspas. Então, nesse caso, gabarito correto, letra C.